VOLTAI GAMES DE VOLTA Então gurizada, vamos lá para uma partida aí com um inscrito CG Caifora Então, começando aí, Santos e Palmeiras gurizada, Santos e Palmeiras Beleza? Vou fazer a simulação da partida da final da Copa do Brasil Que vai aí, hoje, acontecer, já deve estar acontecendo na hora que eu vou postar esse vídeo Então, espero que vocês gostem do jogo Vou fazer uma partidinha de 7 minutos, mostrar para vocês aí Ver quem vai ser o campeão aqui, né, no PES Ver se vai dar um resultado muito diferente aí do resultado que vai acontecer na vida real, né gurizada? Então, vamos arrumar o time aqui A gente vai com o Santos e ele vai com o Palmeiras Um pouco óbvio isso Aham, beleza, Cici O Gabigol, o Gabigol vai para o segundo tempo, sério, não O Gabigol vai para o gol, vai fazer gol, cara Show, posso mesmo? Bom, vamos para o jogo então, gurizada Vamos com o Santos e ele com o Palmeiras Nossa, você vê, a gente vai estar no site do Brasileiro, né gurizada? É no Morubique em São Paulo Beleza então, estamos com o Santos E ele com o Palmeiras Vamos ver quanto é que vai ser Como vai ser esse jogo e quanto vai ser esse jogo Quem vai sair melhor? Nunca joguei com ele Minha primeira partida com ele Vamos ver quanto que vai ser Vamos ver como é que o cara joga O cara chegou na humildade falando que eu ia dar uma aula para ele, não sei o que Mas vamos ver, cara, eu estou achando que esse cara joga bem e ele está se fazendo Boa! Vai começar o jogo aí no Morubique Santos e Palmeiras Vamos lá, vamos lá, nós é Santos contra o Palmeiras aí O inscrito jogando com a gente Uma partida online e começa o jogo Vamos lá, é o Santos com a bola Chiquinho Meu Deus do céu, Chiquinho com a bola Rabinho Ricardo Oliveira Não sou lá pro Gabigol, não chegou Uh, quase Gabigol chegou ainda, mas não deu Elano Elano vai, pega a bola, Elano Elano com a bola Não, não chegou Ricardo Oliveira Gabigol não conseguiu Elano com a bola Elano com a bola, recuperou Lucas Lima, Gabigol Ricardo Oliveira Lucas Lima, pro Gabigol Lucas Lima, meu Deus do céu Ricardo Oliveira, meu Deus Não chega essa bola Cicinho, totalmente na bola Jogada válida Elano Ricardo Oliveira Rabinho Lá, Ricardo Oliveira, meu Deus do céu Pega a bola Elano Lucas Lima Ah, tentou fazer o chapéu Mas não deu, travou ali Meu Deus do céu Olha o cara, tá chegando É o primeiro ataque dele Tira, Davi de Brás Davi de Brás Chiquinho Elano Lucas Lima Ricardo Oliveira Pro Rabinho Pro Ricardo Oliveira Arrancou com a bola Vai bater Gol Santos Gol Santos Golaço Ricardo Oliveira Santos 1 e Palmeiras 0 Gurizada Gol do jogo Ai, 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 ai Olha ali, chegou a bola Saiu na frente Que bolão em cima do lance Deu tempo de tirar essa bola Gabriel, amigo Eita Meu Deus, cara Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada Pelando Ai Pelando Rabinho Não chegou, não chegou Boa, Cicinho com a bola Vai lançar lá embaixo pro Gabigol Gabigol com a bola Olha o Gabigol Vai pedalar Vai pedalar, Gabigol Vai pedalar É, nossa bola, seu juiz Ah, deu, deu Que isso, cara Que isso Falta nenhuma Como assim, velho? Ele tocou pra fora a bola Como assim? Ah, seu juiz O senhor está de palhaçada, seu juiz Lá pro Gabigol Gabigol, toca aqui, Gabigol Boa, Gabigol Lucas Lima Lançou ele pro Cicinho Cruzou Pro Ricardo Oliveira Não chegou Rabinho Meu Deus, pro Helano Ele é no cabola Ele é no cabola Cribou Bateu Pensado Defende Fernando Pras Marca ali Marca ali Vai sair Não saiu Ó o Palmeiras Vai atacar Perigoso Helano Tira Lucas Lima Afasta Zagaiú Fazeram pro Santos Termina o primeiro tempo Vamos ver a posse de bola Como está 52 aí pra nós O Santos E 48% Pra ele Pro Palmeiras Vamos lá então Então o Tato no aguarde Tranquilo O cara está mexendo no time Não sei o que ele está fazendo Se ele vai arrumar Se ele não vai arrumar Se vamos ver Se não vamos ver Mas beleza Ele está lá Bombando Começa o segundo tempo Olha lá pro Gabigol Ele errou Ele errou o passe Quase Quase Gabigol consegue ali Olha o Alisson com a bola Com a bola Ele quer ir pegar a bola Meu Deus do céu Que loucura é essa Olha ali Está com a bola Ô Lucas Lima Ô Elano Está lá com o Palmeiras A bola Que bola Chiqueio Tocou errado Velho Tocou o cara errado Mançou pro Rabinho Rabinho com a bola Rabinho com a bola Meu Deus do céu Ricardo Oliveira Bateu Deus do livre É pênalti É pênalti 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 pro Santos É a nossa bola Gurita É a nossa bola Ricardo Oliveira Vai bater com o estilo Categoria no cantinho Vai foguetear Vai foguetear Ricardo Oliveira Bate o gol Gol Do Santos Dois pro Santos Zero Pro Palmeiras Vamos lá Meu Deus do céu Não chegou a bola Deve de braço Meu Deus do céu Trava de novo Essa internet Tá uma delícia Pega Pega não Esse que eu tenho pra eles O cara quer empatar o jogo O cara quer empatar o jogo Ele acordou pro jogo agora É o Palmeiras É o Palmeiras O ataque Meu Deus do céu Não deixa É o cara livre Bateu Defenda o goleiro Ele vai bater de novo No travessão Meu Deus do céu Tira essa bola Daí De emoção Até o fim Gurizada Elano Robinho É o contra-ataque do Santos Pro Robinho Pro Gabigol Meu Deus do céu Pro Lucas Lima Que jogada Que jogada Vai lançar pro Gabigol Gabigol acabou Ela defende Fernando Prado Que jogadaça Gurizada Olha ali Errou o lance Errou o lance E eu errei também Ó o Robinho Quer mais jogo Lucas Lima Lucas Lima Olha Lucas Lima Errou o chapéu Errou o chapéu Pegar a bola em cima José Roberto Boa Boa Lançou lá pro cara livre Ah Penalti Penalti Pro Palmeiras Gurizada Vamos lá Ele vai bater ali Tô selecionando o canto Vai ser ali que ele vai bater Vai ser ali Eu sei que tu vai bater ali Meu filho Tá lá Defendeu o aleiro Não bateu pra nenhum lugar Cicinho Gabriel Gabigol Ricardo Oliveira Lucas Lima Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Ele com a bola Por Lucas Lima Cruzou Rabinho Não chegou na bola Terrou o lance Lucas Lima Defendeu Fernando Prado Mais uma vez E ela também Tô com o jogador a menos Mas não Vamos se abalar por isso Olha Chiquinho Olha Chiquinho Vai cruzar Pro Gabigol Gabigol Meu Deus do céu Afasta a bola Fernando Prado Parece que esse time Não tá querendo aprender Vamos lá Toca a bola Pra área Tocou pro Gabigol Errado 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 Mas deu certo Deu certo Gabigol com a bola Gabigol lançou ali Pro Cicinho Cruzou Pro Gabigol de novo Meu Deus do céu Que afastamento Ele lá tem isso Olha Davi Brás Errou Ai 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 Errou de novo Pega essa bola Pega essa bola Alisson Pega essa bola Alisson Errou a bola É o ataque do Palmeiras Tá lá Zé Roberto Fez o dele Um de honra Um de honra Um pra empatar Porque daqui a pouquinho Ele se empata Vem lá Vamos lá Alisson Lucas Lima Não jovem Não jovem Nossa senhora Pra fora Vamos lá Vamos brincar Essa bola Tá dando latência Essa droga Dessa internet Dando um flag Curioso Mas vamos terminar Essa partida Olha ai Olha ai Olha ai Lucas Lima Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Meu Deus do céu Ricardo Oliveira vai Olha ali Ricardo Oliveira Entrou Vai ganhar de todo mundo Bateu Pra fora Não Ricardo Oliveira Não Meu Deus Ele errou Simbiou Cara Quase Quase Que ela vai lá Peixão Vamos lá Estou com o jogador A menos Atravando pra caralho Mas vai dar certo Boa Boa Pelando com a bola Lá pro Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Para fora De novo Vamos lá Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Elano com a bola Elano Boa Pro Elano Termina o jogo Santos 2 Palmeiras 1 Aqui Pro PES O Santos Foi campeão E eu acho que também vai ser Aí na vida real Então, curiosidade Não gostaram do vídeo Querem vídeos mais desse tipo Querem vídeos de outros jogos Querem vídeos de outras Modos Outras séries Comentem aí Que eu vou fazer Beleza, gurizada? Nos vemos no próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou estar mandando salves aí Pro pessoal que pediu No Facebook Se vocês quiserem salves também Deixem aí nos comentários Que nos próximos vídeos aí Eu vou estar mandando Um abraço E Falou Tchau 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 Tchau